Olá família, quero falar no âmbito dos 16 dias de ativismo e a minha luta é para que a gente eduque os nossos meninos, os nossos filhos para que cresçam com uma masculinidade muito, mas muito mais positiva. É de ler aqui uma das dicas que quero partilhar convosco. O primeiro passo para educar o seu filho longe do machismo é através do exemplo. Sabemos muito bem que as crianças têm tendências a repetir o comportamento dos pais. Ou seja, é primordial que você e todos da sua família pratiquem igualdade entre homens e mulheres no seu ambiente familiar. Pois, nada adianta criar filhos que respeitam mulheres se você não mudar esse padrão em ti mesmo. Isso serve para todos do ambiente familiar que a criança tem em contato. O meu conselho é, procure artigos, livros e textos sobre masculinidade tóxica, machismo estrutural e patriarcado. Desta forma, além de você ensinar o seu filho a não ser uma pessoa machista, ainda tenha a chance de desconstruir esse padrão no seu ambiente familiar. Deus criou a família para ser um lugar onde todos se sentem seguros e amados. A violência doméstica destrói essa aliança da Deus. E onde a violência doméstica, a aliança da família é quebrada. E onde a violência doméstica você tem mais nada? Amém.